que um monstro como Alexandre de Moraes se cria. Tá sentado? Senta aí, porque se você ficar de pé, você vai cair de costas com o que eu vou te contar. É inacreditável. E vou abrir com você a caixa preta dos abusos do ministro Alexandre de Moraes diante de novas evidências do que tá lá dentro. TSE de legislar. Chega Alexandre de Moraes de cometer abuso de autoridade. A CPI do abuso de autoridade é urgente, precisa ser instalada aqui nessa casa. Tem todas as assinaturas. Caixa preta de abusos do Alexandre de Moraes é revelada. Abre-se a caixa preta. E agora todos nós vamos entender claramente o que o Xandão tem feito. As ilegalidades, os crimes. Por que o chamam de ditador? Isso mesmo. Nós vamos analisar aqui um vídeo do Dallagnol que simplesmente foi uma abertura da caixa preta e mostrou tudo o que tava escondido. Eu sou o Fábio. Se você não tá inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Esse vídeo precisa alcançar a população brasileira, pra que eles saibam o que está acontecendo. Nós temos um ditador e ele precisa ser exposto para essa população. Então, lembrando a você que todos os dias, às 6 horas da manhã, são 22 minutos com o Fábio. Todos os dias, às 6, eu espero você aqui. Vamos lá direto ao assunto, sem muito lero-lero. Eu fiz um artigo hoje sobre isso, abrindo a caixa preta do Supremo Tribunal Federal. E é mais grave ainda. Me acompanha. Nesse artigo da Gazeta do Povo que eu publiquei, eu começo relacionando aqui casos em que as pessoas ficaram presas e ainda estão presas sem uma acusação criminal. Silvinei Vazquez, lembre, a pessoa só pode ficar presa aproximadamente um mês sem acusação. Silvinei Vazquez, tá preso há 11 meses. 11 vezes. 11 vezes uma ilegalidade. Felipe Martins, tá preso há 5 meses. Gilberto da Silva Ferreira, tá preso há 15 meses. Ele foi proibido ainda de receber visitas da família porque ele não completou esquema vacinal. E existem várias evidências, médicos falando. Olha aqui o caso do Gilberto. Tem uma matéria da Gazeta do Povo Excelente e que chega lá embaixo da matéria e ela mostra que não exige a exigência legal de passaporte vacinal pra você receber a família. Aliás, desde aí maio de 2023 não existe nem esse requisito sob o ponto de vista de segurança da saúde das pessoas. Mas exigiram o passaporte vacinal dele e ele não só tá preso há 15 meses sem denúncia, mas sem ver a família. E mais, em um certo momento a família, ele concordaram em se vacinar e não tinha dose e ainda assim ficou preso sem ver a família. Marco Alexandre de Machado Araújo, preso há 14 meses, mais de um ano sem acusação, sem ter prova de que ele tinha praticado os crimes. Chegou a nascer a filha dele e ele nem conhece a filha recém-nascida porque ele tá preso. Eliane Amorim de Jesus, presa há 15 meses da mesma forma, sem acusação criminal. Gente, isso tudo que eu tô falando é surreal. Se a Lava Jato tivesse prendido alguém por mais de um mês sem acusação, qualquer tribunal acima ia ter derrubado essa prisão. E se a pessoa não recorresse pros tribunais, a pessoa ficasse presa mais de um mês sem uma acusação, isso ia virar um grande escândalo. Iam falar que a Lava Jato viola direitos humanos e ia de fato violar, mas a Lava Jato nunca fez isso. Nunca prendeu uma pessoa pra além do prazo legal porque isso é surreal, isso é absurdo, isso viola os direitos humanos. E não só o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes tá fazendo isso sem ter a pessoa direito a recorrer pra ninguém porque não tem ninguém acima do Supremo, mas além disso tá fazendo isso sistematicamente, não é num caso, é num hall de casos que a gente nem sabe quais são porque ele colocou segredos sobre isso. Por isso que tem aí uma caixa preta. Nós descobrimos e identificamos outros casos ainda de pessoas. Olha aqui, Anderson Torres. Aqui eu vou relacionar alguns casos, pessoas ficaram presas vários meses sem acusação, mas agora nesse segundo conjunto aqui de casos, as pessoas foram no final soltas ou então elas receberam uma acusação criminal. Anderson Torres ficou preso três meses sem acusação. Mauro Cid, quatro meses sem acusação. Coronel Naime, seis meses sem acusação. Débora Rodrigues dos Santos, aquela que foi presa por associação armada, associação criminosa armada, porque ela tava armada de um batom com o qual ela pichou uma estátua lá no Supremo Tribunal Federal. Débora Rodrigues dos Santos, 14 meses. Jackson Rangel, 12 meses sem denúncia. João Paulo da Silva Matos, nove meses sem denúncia. Juliano Martins, três meses sem denúncia. Gente, isso é surreal. Isso é absurdo. Deixa eu voltar aqui no caso do Marco Araújo. O Marco Araújo, ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Ele toma remédio, ele está correndo riscos lá. Ele teve uma filha recém-nascida e nem pôde ver a filha recém-nascida. Tudo por quê? Porque ele está sendo mantido preso pelo ministro Alexandre Moraes, sem acusação, sem provas de que ele deveria ter ficado preso, de que ele deveria ser mantido preso. Mais uma vez, jamais aconteceu nada nem parecido com isso na Lava Jato. Se fizesse, se alguém fizesse, além dos tribunais soltarem, o juiz seria investigado, processado, os procuradores seriam investigados, processados, não só na corrigidoria por infrações disciplinares, mas também nos tribunais. responderiam por crime de abuso de autoridade. Mas quando o ministro Alexandre Moraes faz, e não faz um caso, faz sistematicamente, e coloca sigilo, ninguém faz nada. OAB está omissa, Procuradoria Geral da República está omissa, Senado Federal está omisso, ninguém faz nada. Por quê? Porque ele é supremo, está acima da lei, Aqui nós também podemos agregar que é o seguinte, a mídia também está omissa, ninguém fala nada. A mídia está calada, a OAB está calada, o Senado calado, os deputados calados, todos estão calados com esses abusos que nós estamos vendo hoje nesse nosso Brasil. E o que vai acontecer é que isso só vai piorar. As coisas vão piorar. Quando essas coisas erradas acontecem e todo mundo se cala, a tendência é piorar cada vez mais. A tendência é o ditador ir para cima de todos, até mesmo aqueles que aplaudiram quando ele foi para cima deles. Essa coisa, quando está indo para cima do inimigo deles, eles estão aplaudindo. Depois se volta contra ele. Aí eu quero ver o que eles vão fazer. Mas a omissão é geral, geral. O Senado de Moraes está cometendo tantos abusos, tantos abusos, que você vê. A mídia brasileira fica quieta, o Senado brasileiro está quieto, o Congresso geral está quieto, a OAB está quieta. Mas o Congresso americano, a Comissão dos Direitos Humanos, eles não se calaram. Eles enviaram a carta para o Alexandre de Moraes com sete perguntas para que o Alexandre de Moraes venha esclarecer todas essas acusações que estão sendo levantadas contra ele. os Estados Unidos têm olhado para o Brasil. Não porque necessariamente os Estados Unidos gostam do Brasil, gostam de samba. Não é isso, pessoal. Na geopolítica, o Brasil é um país muito importante. E você lembra que os Estados Unidos estão aqui nas Américas e o Brasil é o quintal dos Estados Unidos. Você não quer o seu inimigo no quintal. Você quer que o Brasil seja um amigo como o Brasil é um amigo aliado. mas agora com o Alexandre de Moraes fazendo todas essas coisas e o Lula querendo fazer do Brasil um país comunista, então as coisas ficam complicadas. Agora, aqui nos Estados Unidos, como tudo indica que o Trump irá ganhar essas eleições, nós estamos brigando aqui nos Estados Unidos para saber quem é que vai substituir o Biden. Vai ficar o Biden? Vai sair o Biden? O Biden fez uma live agora ontem à noite e, entre aspas, foi bem, não falou tanta cagada assim, mas ele reafirmou que vai ficar. Mas o Clooney, que é um dos grandes artistas aqui nos Estados Unidos, um cara muito querido, ele é uma das grandes lideranças democrata, porque não somente ele doa muito dinheiro para os democratas, ele consegue fazer eventos onde muitas pessoas doem dinheiro para o Partido Democrata. E o George Clooney, ele já falou que não vai doar para o Biden. Ele disse que o Biden de hoje já não é mais um Biden que funciona, que eles têm que trocar o Biden. Ou seja, o Partido Democrata começa a se dividir, começa a se distrair. E com essa distração, com essa divisão, o presidente Donald Trump aumenta cada vez mais, cresce cada vez mais a sua vantagem sobre o Biden. Tudo indicando que ele vai ganhar essas eleições. E essa indicativa, essa indicação de que o Trump vai ganhar as eleições, é muito problemática para os ditadores no Brasil. Nós sabemos que por trás do olho que tudo vê, nós temos pessoas grandes. Eu não acho que o olho que tudo vê é o cabeça. Eu acho que, na verdade, ele é um pau mandado e está obedecendo o sistema. e o presidente Donald Trump ganhando essas eleições, pode ser que ele venha atrapalhar o sistema. Ele venha deixar com que esse sistema venha... Vai ter que mudar. O sistema não pode continuar como está. Mas, como eu falo para você, o absurdo que a gente vê aqui é que o Brasil, todos calados, claro que você não, eu não, nós estamos falando, grandes youtubers aí estão brigando contra isso. mas a grande medicão e a televisão, os jornais e os nossos congressistas, com certas exceções, mas o presidente da Câmara, o presidente da Casa, eles estão calados. A OB, calada. Ninguém fala nada. É uma omissão total. Então, a gente vê essa diferença como com um país, como os Estados Unidos, eles já falam, eles vão para cima do Alexandre de Moraes e no nosso país, eles estão quietos. Eles estão quietos. Então, a pergunta é, será que eles são cúmplices? Será que eles estão junto com o Alexandre de Moraes? Cara, o que eles estão fazendo com o Felipe Martim é algo assim de outro mundo, de outro nível. Já morreu um, o Clezão na cadeia, já morreram mais fora. Agora, o pai do Gilberto teve um AVC e está internado depois de fazer um vídeo indignado com a situação do filho preso, injustamente, um inocente há mais de 15 meses. Cadê a esquerda para defender direitos humanos? Eu quero aproveitar o momento que nós... É, aqui você vê o nosso querido deputado falando um monte de verdades, né? Cadê a esquerda hipócrita? Cadê os hipócritas que defendem os direitos humanos? Pessoal, a esquerda nunca defendeu os direitos humanos, nunca defendeu os negros, nunca defendeu as mulheres. Eles sempre defenderam o poder. Eles sempre defenderam a eles. esse negócio de direitos humanos é esquerdismo deles. Não é defender direitos humanos. É defender a esquerda. É estar no poder. É usar o que eles podem usar, tudo que tiver ao seu alcance, para continuarem no poder. Essa é a grande verdade. Nós precisamos frear os abusos do ovo que tudo vê. Precisamos frear esses abusos. A caixa preta foi aberta. agora é momento de fazer uma CPI para investigar esses abusos, para olhar com mais detalhe dentro dessa caixa preta. Vamos lá. que um monstro como Alexandre de Moraes se cria. Um monstro covarde como Alexandre de Moraes. eu recebi agora há pouco, senhor presidente, um vídeo do pai de Gilberto da Silva Ferreira que está há 15 meses preso sem denúncia por ordem de Alexandre de Moraes que não lê os processos. falo aqui de direitos humanos, de direitos a cotas, de defesa das minorias e os presos pelo abuso de autoridade de Alexandre de Moraes e aqueles... E aquilo que a gente está falando, pessoal, os deputados de esquerda todos calados, todos quietos, mas os deputados nos Estados Unidos mandando uma carta para eles para você ver o absurdo que é deputados americanos mostrando que há abusos de poder no Brasil e os deputados de esquerda brasileiros calados, cúmplices e são os mesmos deputados que lutaram para que pessoas que disseram ó, eu era perseguida durante a ditadura essas pessoas sejam ajudadas, sejam pagas, sejam indenizadas enquanto pessoas estão sofrendo tortura hoje, hoje, o Felipe Martins sofre tortura e muitos outros presos. Continua, querido, vamos lá. Sofrem hoje pela perseguição política que se faz em virtude do agigantamento do TSE que o Congresso Nacional permite e nesse caso, como estamos vendo na aprovação dessa PEC, chancela. onde está a esquerda defender direitos humanos quando Alexandre de Moraes até este momento não autorizou uma nova ida minha papuda já pedida há meses. mas para apoiar a mudança a pergunta né pessoal pergunta para você né por que que o Alexandre de Moraes não permite que o deputado vá até a papuda por que o que que ele tem medo de ser descoberto o que ele tem medo de que as pessoas digam para ele qual é o medo o medo da gente saber o que realmente está acontecendo ali qual é o propósito por que não deixar as pessoas serem visitadas e esses são juízes que são a favor a saidinha de bandidos mas essas pessoas presas inocentemente não podem ser visitadas é é o absurdo que a gente fala de legislação feita na marra por resolução do TSE porque eles interessa aí vem aqui a tribuna tecer lojas ao Tribunal Superior Eleitoral é nisso que dá quando se agiganta um poder sobre o outro com a nuência do Congresso Nacional que é quem deve legislar abre-se a porteira para abusos e é por isso que um covarde como Alexandre de Moraes hoje coloca pessoas na cadeia prende sem denúncia e mantém preso por 15 meses Felipe Martins não tentou sair aliás não saiu do país junto com Bolsonaro no final do ano passado já provou mostrando nos registros já provou mostrando que seu telefone estava no Brasil e segue preso e a esquerda não quer falar nisso a esquerda quer falar sobre cotas na eleição impostas na marra pelo mesmo tribunal que comete abusos contra os direitos humanos de pessoas com as quais a esquerda não concorda mas que não cometeram crimes pessoas que sequer estavam me refiro àquelas que não depredaram nada sequer estavam na praça dos três poderes e hoje estão com tornozeleira eletrônica ou como é o caso do Gilberto presas há 15 meses repito sem denúncia é preciso dar um basta nisso eu faço um apelo para a oposição para quem votou sim no primeiro turno para mudar o seu voto para não eu sei que a anistia é necessária porque a punição é injusta sobre os partidos que estão na verdade tratando do uso dos seus recursos de acordo com a lei não de acordo com a resolução do TSE que é ilegal é preciso dizer as resoluções do TSE são na maioria ilegais inconstitucionais porque passam por cima da lei eu sei Cabo Gilberto que é injusto mas a resposta que se deve dar ao TSE não é uma proposta de emenda à constituição aprovada apoiada pela esquerda apoiada pelo PT e pelo PSOL não a resposta é uma PEC que acabe com esse poder desmesurado inconstitucional ilegal e abusivo dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral e por isso esta PEC deve ser derrotada esta PEC deve ser enterrada uma nova PEC deve ser proposta sim anistiando o que não deveria nem ser objeto de anistia porque resoluções como essa são ilegais e dizendo chega TSE de legislar chega Alexandre de Moraes de cometer abuso de autoridade a CPI do abuso de autoridade é urgente precisa ser instalada aqui nessa casa tem todas as assinaturas já morreu um o Clezão na cadeia já morreram mais fora agora o pai do Gilberto teve um AVC está internado depois de fazer um vídeo indignado com a situação do filho preso injustamente um inocente a mais de 15 meses isso não é crime pessoal onde está o crime de você ter viajado para os Estados Unidos então é um absurdo dos absurdos e nós vemos o mesmo absurdo com Cid Gomes nós vemos o mesmo absurdo com Daniel Silveira e todos os outros que o próprio Dalanhal mostrou aqui no vídeo dele cara a menina ela escreveu numa estátua perdeu o mané você pega um pano e você limpa a estátua mas a acusação é de que essa menina estava armada a arma dela é um batom é demais pessoal aqui nos Estados Unidos a Suprema Corte Americana teve uma decisão muito forte porque os promotores também do mal do Sérgio do Sérgio do George Soros eles também pegaram eles não sabem o número exato mas mais de 100 a 300 pessoas foram presas e eles usaram crime de insurreição para prender essas pessoas por 20 anos a Suprema Corte Americana disse que não houve esse crime não houve crime de insurreição o que houve foi vandalismo as pessoas as pessoas que quebraram elas tem que responder por vandalismo e não uma prisão de 20 anos uma prisão de 30 anos então essas pessoas todas que tinham sido julgadas e condenadas ao crime de insurreição todas foram perdoadas e libertas livres porque foi uma acusação errada lá no Brasil você vê o xandão o ovo que tudo vê simplesmente criminalizando todo mundo pelo crime que não existe eles não cometeram esse crime eles simplesmente sim algumas pessoas ali do dia 8 quebraram tudo algumas pessoas do dia 8 até defecaram na mesa do Alexandre de Moraes mas isso não dá motivo para você prender uma pessoa por 20 anos se a pessoa fez essas coisas erradas esse tipo de vandalismo você simplesmente coloca a pessoa para limpar escolas limpar igrejas limpar a rua e é assim que essas pessoas pagam pelos seus pelos seus delitos e não simplesmente a pessoa ser jogada numa cadeia e ficar presa para sempre isso é um absurdo um absurdo cara é um absurdo a caixa preta está se abrindo e todo mundo começa a ver e nós precisamos cara compartilhar compartilhe com seus amigos entenda as ilegalidades entenda esse jogo horrível que o Xandão está fazendo e claro dentro do nosso STF nós temos os dois mudinhos os dois mudinhos não fazem nada simplesmente aceita mas eu acredito pessoal estava até conversando com uma live ontem que se nós conseguimos colocar quatro juízes na Suprema Corte quatro novos juízes e poderemos fazer isso se nós ganharmos a eleição de 2026 nós teremos quatro mais dois teremos seis nós teremos a maioria e tendo a maioria com certeza os mudinhos vão deixar de ser mudinhos com certeza os mudinhos vão deixar de ficar em silêncio e vão começar a falar a mesma coisa que os outros quatro vão entrar o presidente Donald Trump aqui ele a Suprema Corte chegou a decisão de que ele estava imune por certas coisas todas as coisas que o presidente Donald Trump fez como presidente ele está imune por quê? porque você não quer que os Estados Unidos virem um paizinho de terceiro mundo aonde toda oposição é presa é bem simples assim então essa essa decisão da Suprema Corte americana faria com que o Bolsonaro voltasse a elegibilidade Bolsonaro estaria de novo elegível para participar de qualquer tipo de campanha de eleição porque o que ele fez conversando com os diplomatas primeiro que ele era presidente e segundo que não teve nenhum crime foi a opinião dele não tem nada que ver uma coisa com a outra mas nós vivemos num absurdo do absurdo do absurdo então nós precisamos ir no dia 14 vamos às ruas no dia 14 no dia 14 vamos pedir o impeachment do Alexandre Moraes no dia 14 nós vamos pedir para que o mundo veja nós precisamos de liberdade precisamos de liberdade precisamos do impeachment do Lula precisamos do impeachment do Alexandre Moraes é isso que nós vamos pedir no dia 14 eu acho que é muito importante que todos nós estemos juntos lutando com isso tá bom? então Deus abençoe todos vocês tem um dia maravilhoso vamos mostrar essa caixa preta para o mundo para que coisas boas aconteçam na nossa vida temos que cara não temos muito tempo mas precisamos salvar o Brasil Deus abençoe a todos vejo vocês na próxima live um abraço e aí